Pela manhã, ao lado do presidente global da empresa Votorantim Cimentos, o governador anunciou um acordo de investimento que avaliei pelo menos 200 milhões de reais para garantir a ampliação da fábrica que fica no complexo portuário do Pecém, na região metropolitana de Fortaleza. Com o investimento firmado hoje, a capacidade de produção da fábrica Votorantim Cimentos no Pecém irá aumentar de 200 mil toneladas por ano para 1 milhão de toneladas por ano de moagem de cimento. As obras estão previstas para começar ainda neste semestre. O anúncio foi feito na sede da empresa durante reunião entre o governador Camilo Santana, o presidente e a diretoria executiva da companhia. Isso reafirma a nossa condição de crença no país, no Ceará, no seu povo e que a gente consiga continuar investindo para gerar riqueza, gerar renda. Esse é o nosso propósito. Aqui no estado, a Votorantim Cimentos opera no complexo industrial de Sobral e de Pecém, onde funciona desde 2008, produzindo cimento e argamassas. Significa oportunidade, significa confiança. Mas essa é uma grande demonstração da superação e da importância do desenvolvimento do nosso estado do Ceará. Eu queria agradecer muito aqui ao Marcelo, ao presidente, toda a sua equipe do Grupo Votorantim, dizer que o Ceará sempre estará de portas abertas. E parabenizar pela decisão do grupo de fazer esse investimento no estado do Ceará. Espero existir! E aí E aí Tchau.